Música Nos últimos anos tem havido uma prática muito interessante em termos de divulgação para a prevenção de muitas doenças que é o uso de cores em determinados meses do ano. Estamos em setembro e duas cores elas chamam a atenção desse trabalho todo. Um é o setembro amarelo, bem popular, que é já a questão da prevenção do suicídio. Mas quero falar de uma outra cor também em setembro, que é o setembro dourado, que se relaciona com a prevenção do câncer infantil. Este câncer, segundo o Instituto Nacional de Câncer, ele é responsável por 8% da mortalidade entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. E a exemplo dos outros cânceres, também este, a cura se dá pela precocidade do diagnóstico. Então, cada vez que nós tivermos para vários tipos de doenças, mas no caso específico desse câncer também, o cuidado de observar alguma alteração, especialmente de doenças que podem confundir tanto os profissionais quanto os pais ou responsáveis e mesmo os professores, é importante de buscar ajuda através de um profissional médico, para que esse diagnóstico seja feito precocemente. Haja visto que os dados que nós temos, todos aqueles casos que foram detectados ou diagnosticados com antecedência, no início, eles têm 80% de cura, o que é um percentual bastante alto e significativo. Nós temos na rede SUS, as unidades básicas de saúde, profissionais habilitados para fazer este diagnóstico, como também outras instituições que se ocupam com este trabalho. E algumas entidades, como é o caso dos clubes de Lions, no mundo todo, que fazem o trabalho como sendo uma das suas causas globais. Ou seja, o câncer infantil está dentro daquela sua programação anual para elucidar os sintomas e também apoiar em muitas partes do mundo, e aqui no Brasil também, aqueles institutos, aqueles hospitais que tratam dessas crianças, ajudando, inclusive, seus familiares. Portanto, é junto com o setembro amarelo, o setembro dourado também merece a nossa atenção, atenção dos gestores, atenção do sistema de saúde como um todo, para que salvemos vidas. E vidas que estão no início do seu processo todo de existência. Então merecem, como todas as outras idades, mas merecem a nossa atenção. Legenda Adriana Zanotto